Poti, 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 catuca DJ Caio que é o nome dele O rei, o inigualável O melhor de todos os tempos Lumi 17, fabrica de madeleza Foi no baile de favela que tudo aconteceu Foi no baile de favela que tudo aconteceu Eu te comi, ele te comeu No final das contas não sabe pra contundar Ficar solteiro foi a minha melhor escolha Ficar solteiro foi a minha melhor escolha Um dia eu te comi no ombro 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 Poti, 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 catuca Foi no baile de favela que tudo aconteceu Eu te comi, ele te comeu No final das contas não sabe pra contundar Ficar solteiro foi a minha melhor escolha Um dia eu te comi, no outro dia eu te comi no outro Um dia eu te comi no outro Ficar solteiro foi a minha melhor escolha Um cheiro com mano, um cheiro com mano, um cheiro com mano, um outro